Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site MaisOrquídeas.com Com mais novidades aí pra vocês Chegou um lote com intermedias fantástico Chegou o Dendrobium Tirsiflorum e tá pra vir mais novidades Então não esquece de se inscrever no canal e já ativar o sininho das notificações, tá? Gente, nós mudamos todo o visual do site Eu tô avisando porque algumas pessoas ficam com um pouco de receio Tem muito golpe, né gente, na internet de um site que se passando por vendedor de orquídea e tal Então nós mudamos, tá? Agora ele é todo laranja e cinza Eu escolhi essas cores de propósito porque muitos sites de orquídeas são muito parecidas as cores É roxo, é rosa E eu quis fazer realmente uma coisa totalmente diferente, um site laranjinha pra vocês Pra quando vocês estiverem no site MaisOrquídeas.com Você já saber que você tá no site MaisOrquídeas.com Muita gente às vezes faz confusão, compra numa loja, manda o comprovante pra outra Então agora você tá no site laranjinha Então pode ficar lá tranquilo que não tem mais confusão O único site com essa combinação de cores Depois da opinião de vocês, o que vocês acharam da nova combinação É uma cor totalmente fora do padrão, eu sei Mas é por um bom motivo, tá bom? Outra coisa pessoal, o primeiro link aqui embaixo é o link dos nossos grupos de clientes preferenciais Se você não participa ainda dos grupos, clica aí e participa de um deles Sai promoção todo dia e sempre que tem promoção relâmpago, algum item que tá acabando Ou alguma promoção muito fantástica, a gente lança lá nos grupos de WhatsApp dos clientes preferenciais Tá aqui embaixo o link, se você não encontrar, você pode mandar mensagem que eu mando pra você nos comentários, tá bom? Então vamos falar de intermédia então Gente, olha como essas plantas vieram lindas, tá? Eu vou pegar aqui, ó, uma de cada caixinha pra mostrar pra vocês, tá? Esse kit, gente, de intermédias, ele sai três plantas por R$109,00 e vai um brinde à escura da loja, tá? Das três plantas que vão nesse kit, são duas intermédias e uma trick or treat, tá? À medida que eu for explicando pra vocês, eu vou deixando as fotos das florações aí na tela Vou explicar também sobre questão de variação de floração, que isso é bem importante Então aproveita aí, tá? Vamos lá Pessoal, esse lote de intermédias são plantas, eu vou deixar do lado de cá as fotos hoje São plantas de sementeira, tá? Então não dá pra saber qual que é a cor, nem dá pra escolher São plantas de porte baixo Essa aqui, aliás, ó, tá até com uma espatinha aqui, não sei se vai encher Eu acho que essa ainda não enche, tá vendo? Mas olha que coisa linda, gente Plantinhas maravilhosas Então são R$3,00 por R$109,00 Você leva duas intermédias e uma trick or treat E vai mais uma orquídea de brinde à escura da loja, tá? Sai florações fantásticas aqui Sai o flameada, sai o vinicolor, sai o tipo Sai o alba, sai o pinta algada Que na verdade eu acho que aqui tem plantas misturadas, né? São cruzamentos de intermédia Porque tem umas ali que eu nunca tinha visto na minha vida, tá? Plantas muito legais Ó, tá vendo? Vieram muito legais essas plantas Tem várias florações possíveis E pra gente poder variar as florações pra vocês A gente vai variar pela folhagem Plantas que tem a folha mais comprida, mais curta Mais arredondada, mais pontiaguda Mais escura, mais clara Então a gente vai misturando as folhagens Pra garantir florações diferentes pra vocês, tá? Essa daqui tá surreal Fora do normal Olha que coisa linda, gente Muito legais, né? Então tá aí Catileas intermédias Plantas fantásticas Tô pegando uma de cada caixinha Pra gente ver que tem muita coisa legal No mínimo, gente São seis bulbos Algumas estão bem grandes Quem for comprando primeiro Leva os maiores exemplares, tá? Mas no mínimo No mínimo com seis bulbos A gente vai mandar essas plantas, tá? Então o que tiver menos de seis bulbos Não vai nesse kit Então tenha certeza que vai com no mínimo seis bulbos Mostrei a intermédio, gente Agora essa daqui é uma das tricartrite Olha que linda Veio bem encorpada também A tricartrite, gente Ela também é planta de sementeira Ela dá a floração em tons de laranja Vai desde o laranja claro Até um quase amarelinho Até um laranja bem escuro Quase vermelho, tá? Então ela fica aí nessas tonalidades Também não dá pra escolher A gente não sabe qual é qual Muita gente um tempo atrás Pegou elas em floração Aí a gente conseguiu escolher, tá? Até por isso a gente só colocou uma dela no kit Porque realmente Como não dá pra saber Aqui tem uma chance alta de repetida Na tricartrite Então só vai uma, tá? Agora caso você queira mais que uma É só comprar e mandar mensagem pra gente Pra comprar como é que faz? Os links estão aqui embaixo Ou se preferir Tem o WhatsApp aí na tela também Você pode mandar mensagem nesse WhatsApp Que a gente registra o pedido pra vocês, tá? O WhatsApp ele funciona de segunda a sexta Das oito às quatro da tarde Tá bom? Já deixa uma dica importante, tá? Quando você for mandar mensagem pra comprar no WhatsApp Já deixa seu nome Seus dados de endereço E quais itens você quer Assim vai ser muito mais rápido pra te atender Quando a pessoa só manda oi E some, desaparece Aí até a gente conseguir entender O que a pessoa quer Coletar todos os dados Ficam muito demorado Tanto pra você Quanto pras pessoas Que estão atrás de você na fila Então já coloca lá Meu nome é Joãozinho Eu quero planta tal e tal Meu endereço é tal Aí se faltar algum dado Vai ser pouca coisa Tá bom? Vamos lá Vamos pegar as do outro lado agora Pra ver Olha aí Bonita, né? Essa também é intermédia Vou trazer mais duas Tá vendo aí? Lindas demais, né? Muitas delas dá até pra fazer Divisão, tá bom? Então aproveita O preço tá muito legal São plantas de cultivo fácil E vai sair vídeo já já Falando sobre o cultivo Dessa planta, tá? Pessoal, vamos falar agora Então de Lélia anseps Vieram Lélias anseps Lindas demais Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Tá aqui atrás Ó, tem uma caixinha aqui Eu vou tirando da caixa E vou mostrando, tá? Vou deixar a floração aí do lado Olha que coisa linda, gente Essa é uma mini orquídea Já é planta adulta Pra ver floração Na próxima época de floração Todas estão plantadas no leque Ela tem uma floração muito bonita Que tá aí na tela E o mais interessante Ela dá uma haste comprida Olha aí, ó Tudo encorpadona Ela dá uma haste comprida Com a flor lá na ponta Então ela vai chamar bastante atenção Aí no seu orquidário Tá? Planta muito legal E tá super baratinho Tá R$29,90 Tá vendo? Vou tirar aqui um bocado delas Vieram uns 50 leques Mas alguns já venderam Tá? Então deve ter na base aí De uns 30 disponíveis Ó, a enraizamento Maravilhoso Tá? Então quem tiver interesse O link vai tá aí Na descrição do vídeo também Ou se preferir Pode pedir no WhatsApp Tá? É tudo planta pra florescer Na próxima floração Tá tudo encorpadinha Também no mínimo 6 bulbos Tudo bem encorpadinha Algumas tão saindo bulbos Até por trás Olha aí Bem legais, né gente? Tá? Então tá aí Lélia ânsips Entrando mais uma vez No catálogo Fez muito sucesso Isso aqui Um tempinho atrás Tá? Gente, a gente tá lançando Nossa plataforma de estudo Sobre orquídea Então você que é iniciante A gente sabe que é bem chato A gente perder orquídeas Tá? E antes de mais nada Já vou explicar o principal Não é um curso Tá? Não é um vídeo É uma comunidade Onde você vai poder Tirar todas as suas dúvidas Com especialista Você vai poder tirar foto Da tua planta Se ela estiver doente Vai ter alguém pra te ajudar Explicar o que tá acontecendo A gente vai fazer treinamentos De cultivo de orquídeas Com especialistas Dedicado pro seu ambiente Que é uma coisa Que a gente não encontra Porque existem várias formas De cultivar Quem cultiva plantas aqui No sudeste Em São Paulo No nordeste E no sul do país São três tipos de cultivo Totalmente diferentes Então a gente vai montar Um modelo de cultivo Baseado no seu espaço Nas suas orquídeas No seu clima Então se você estiver interessado Manda mensagem aqui Na descrição do vídeo Tá? Escreve lá Olha, eu gostaria de participar Da comunidade Eu vou passar pra vocês Os dados certinhos Da comunidade Porque é muito legal E gente Ela não é gratuita O valor é baixinho Porém O que vocês vão economizar Achando o adubo certo Cultivando a planta certa Usando o substrato certo Pegando dica De como salvar a orquídea Quando ela estiver com problema Sai de graça Porque vocês não vão mais Perder a orquídea Por não saber cuidar Tá bom? É uma comunidade Vai ter várias pessoas lá Todo mundo focado Nesse hobby maravilhoso Do cultivo de orquídeas Tá? Interessou? Manda mensagem aí embaixo A gente conversa Explica certinho como é que funciona Vai ser fácil de acessar Vai ser no Facebook E muito do material que está lá Vai ter certificado Imagina que legal, hein? Você ter o certificadozinho Dos treinamentos Que você fizer lá na comunidade Tá bom? Deixa sua mensagem aí E qualquer dúvida É só escrever pra gente Tá bom? Abração E até mais E até mais